Agora é o seguinte, a qualquer momento vai aparecer aqui nesse quiz de revisão uma palavra misteriosa, ou você printa a tela para você me enviar ou você anota rapidamente para você não perder essa palavra. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque tem alguns gaiatos que ficam jogando no meio da aula achando que eu não vou dar fé, não é? Então, eu quero ver se você vai colocar aí o mute na sua conta do mute. Agora não vai valer mais, viu? Eu só pego no dia. Eu só pego no dia. Tá bom, então. E eu vou gravar aqui os mini vídeos para mandar ali no grupo, né? Caso a gente tenha alguém que não consiga participar do mute ou tenha algum problema, né? Então, a gente costuma fazer assim, durante a nossa aula eu vou mandando os mini vídeos dentro do grupo do WhatsApp para você ir acompanhando aí, né? A trajetória do quiz de revisão para você não perder o assunto que está sendo tratado. Você vai pegar o seu livro, você vai abrir aí a partir da página 56, né? Nós vamos começar a fazer o nosso quiz de revisão a partir da página 56, que é essa página aqui, ó. E aí você pode consultar da página 56 até a página 64 todo o tema, porque as perguntas estarão aqui nesse ambiente, beleza? Vamos lá, então. A primeira questão é essa daqui. Eu quero que vocês analisem, tá? Analisem as suas respostas. O processo de urbanização do Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Até 1950, o Brasil era um país de população predominantemente rural. É verdadeira ou falso essa afirmação? Verdadeira ou falso essa afirmação? Nossa, tá bem dividido, né? Verdadeira ou falso essa afirmação? Quem acha que é verdadeira ou quer justificar por quê? Por que é verdade? A partir da página 56. O Felipe tá tão quieto hoje, eu acho que o Felipe tá jogando. Pronto, agora eu acredito. Vai tentar, vai tentar. É porque o Felipe, esse teu amigo aí, ele joga muito pra tu, viu? Joga muito pra cima de você as coisas. Ó, Felipe. Se fosse você, eu ficava de olho aí no Jefferson, viu? É. Oi? O Jefferson fica aí, ó, tocando fogo, dizendo que você tá aí jogando. Toda vida. Ó, olha aqui, é eu que tô dizendo, o Felipe não tá jogando. Pronto, agora acredito demais. Ora se não acredita. O Luan tá aqui com a gente, não, né? Acho que não. Acho também que não. Então, vamos lá. Já que a gente tem umas respostas bem divididas, né? Tá bem, assim, acirrada aqui a discussão sobre essa questão. Vamos dividir, então, aqui, já logo, os que acertaram e os que não acertaram, né? Então, pra nossa questão 1, a resposta é... Verdadeiro. Aqui, ó, página 57, você já observa aqui o contexto. Ó, por quê? Ô, mano, na moral. Hã? Não fala que é falso e depois fala, eu sabia que era verdadeiro. Por favor. Não, os caras tá brincando. Tá tudo registrado. As câmeras gravaram tudo. Porque aqui diz assim, ó, que a urbanização no Brasil, ela aconteceu a partir do quê? A partir do processo de industrialização, né? Isso é um fato que a gente consegue analisar de boa. Por quê? Porque como aconteceu a industrialização aqui no Brasil, acabou atraindo os moradores do campo, né? Que migraram para as cidades justamente em busca de melhores condições, né? De vida. Então, lá no campo, já estava ocorrendo o processo de mecanização das lavouras. Então, quando você começa a colocar as máquinas para fazer o trabalho dos seres humanos, nos resta migrar para procurar novas oportunidades, né? Então, as cidades começaram a crescer justamente por causa dessa questão do avanço tecnológico, da instalação das indústrias e aí o crescimento desordenado das cidades também começou a acontecer. Por que isso? Porque geralmente, quando acontece a ampliação do mercado, os moradores começam a morar, assim, os moradores moram ao redor da indústria, já para economizar tempo, para evitar problemas quando você vai chegar muito tarde em casa, de roubo, assalto, né, violência. Então, esse processo de urbanização no Brasil aconteceu rápido demais, né? Isso tem. Então, em 1970, por exemplo, o que a gente pode ver? 70% da população ainda vivia no campo, né? Mas, rapidamente, muito rapidamente, em 1960, essa taxa já tinha diminuído muito rapidamente, muito drasticamente. Então, é assim que acontece o processo de urbanização. A indústria e a urbanização andam juntas. Certo? Estendeu. Estendeu a roupa no varal? E diz uma coisa, aqui no nosso grupo hoje, o Damião está presente? Não, né? Não. E a Graziele? Não. Graziele está presente? Não. 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 Então, eu não tenho aqui nem o Damião, nem a Graziele, nem o Juan, certo? Agora, vamos analisar a questão 2. A gente está falando sobre hierarquia urbana. A hierarquia urbana é a escala de subordinação entre as cidades. Geralmente, da seguinte forma. As pequenas cidades que existem aos milhares, que se subordinam às cidades médias, que existem em número menor, que é as cidades pequenas. As cidades médias, que se subordinam às cidades grandes e assim por diante. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Eu acho verdadeiro. É verdadeiro. Deixa eu ver aqui de novo. Vou pensar. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro. Todo mundo está dizendo que é verdadeiro. Então, eu posso considerar verdadeiro mesmo, né? Então, tá. Então, a resposta de todo mundo aqui é verdadeiro. Estou anotando aqui. Então, vamos para a nossa solução. A questão 2, então, a resposta é... Verdadeiro. Muito bem. Isso mesmo. Está aqui, na página 59. Justamente assim que acontece. A gente consegue perceber que as cidades, elas vão ter ali alguma função específica, né? Como é que a gente sabe disso? Algumas cidades, elas têm uma concentração maior de serviços essenciais do que outras. Então, elas vão desenvolver um papel diferenciado umas das outras. Tem cidade onde a função principal é o comércio. A outra cidade, a função principal é as indústrias. Outra função principal vai ser o porto. Outra tem uma função religiosa, outra turística, a outra política administrativa. Enfim, geralmente as cidades, elas vão ter aí essa dependência e oferta de serviços. E por conta disso, elas vão exercer aí uma interconexão entre as próprias cidades. E isso daí vai relacionar a elas o grau de importância que elas têm. Ó, nessa imagem aqui, ó, vocês conseguem ver três cidades diferentes. Eu tenho a cidade de Santos, logo acima, que é uma cidade portuária, né? Tenho a cidade ao meio aqui, a cidade de Aparecida do Norte, que é uma cidade considerada aí de cunho religioso. E tenho a de baixo, que é Brasília, que ela tem então aí a característica político-administrativa. Certo? Cada cidade tem a sua importância, a sua dependência e a sua relevância dentro aí do seu, da sua localidade, do seu território, né? No Brasil. Certo? Belezinha? Beleza. Uroque. Beleza. Uroque. Terceira questão. Terceira questão. A nossa terceira questão é essa daqui, nós vamos falar agora sobre problemas ambientais urbanos. Então aqui diz assim, os problemas ambientais urbanos são cada vez mais visíveis na paisagem das cidades, principalmente pelas constantes transformações que o homem faz na natureza, fazendo com que a capacidade da resiliência ambiental, que é a capacidade de um sistema restabelecer seu equilíbrio, após ele ter sido rompido por um distúrbio ou por sua capacidade de recuperação, seja cada vez menor. Essa frase aqui, esse pequeno texto, é verdade ou é falsidade? O que você acha? Verdadeiro. Eu acho que... Ué, não tem falso não nesse quiz? Só tem verdadeiro? Isso é qualquer coisa. Não tem. Não tem verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro? Não tem verdadeiro. Esse aqui vai mais rápido porque as respostas são bem assim, né? Vamos dizer assim, homogêneas. Todo mundo diz que é verdadeiro. Então vamos lá. Tira, olha o chat. Olha o sim. Então a resposta da pergunta 3 vai ser verdadeiro também. Tá aqui, ó, 62. O modelo de urbanização que é baseado no crescimento das cidades metropolitanas vai trazer inúmeras consequências ambientais, né? Principalmente aqui no Brasil a gente pode ver isso, né? Então houve um crescimento nas cidades que a gente chama de verticalização. Eu até disse pra vocês que eu fui a São Paulo recentemente e vi isso com meus próprios olhos. Cada vez mais prédios estão sendo construídos, né? E aí a gente consegue gerar então o que a gente chama de mancha urbana. Ou seja, nesse mapa aqui via satélite da cidade de Goiânia, a gente consegue ver a diferença de 84 para 2016. Aonde você consegue ver bem menos áreas verdes em 2016 do que em 84 devido a esse crescimento acelerado aí das cidades. Então a ausência da cobertura vegetal vai resultar naquele fenômeno chamado ilhas de calor. Ou seja, a retenção do calor ali dentro das cidades, porque todo esse material aí, o concreto, o asfalto, eles absorvem muito o calor e ele não é dissipado porque cada vez menos as arborizações são retiradas do ambiente. Então quanto mais árvores, menos ilhas de calor. Quanto menos árvores, mais ilhas de calor. Por isso que a cidade, os centros urbanos são muito mais quentes do que a zona rural. Nossa, mas o chat tá bombando, né? Tem muita gente falando no chat. Tô vendo. Tô com vergonha de falar. Toma, vai fazer café. Como falando de Starbucks aqui, mano? O que é isso? É o quê? Estão perguntando se o café mata. Depende. Se você pegar e levar uma cafezada bem na cabeça, pode ser que seja fatal, né? O que é isso? 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 É umas conversas paralelas aqui no chat. Eu tô olhando aqui o chat, as conversas aqui do chat. Você tomar um xícara de café, você morre? Não! Por isso que o Robson, ele diz assim pra mim, assim, ele fala assim, amor, eu quero uma xícara de café. Ele fala, não, amor, só tem xícara de vidro. Não tem xícara de café. É, viver com o Robson é uma intensa aventura. Vocês não tem noção. Até imagino. Viver com o Robson é uma intensa aventura. Não tem monotonia nunca, nunca tem monotonia, nunca. Não é, Marinho, mas é cheio de graça. Ele é, ele é, ele é cheio de graça. Eu acho que ele falou a boca. Vamos aí então pra questão 4. As metrópoles são os centros urbanos de grande porte e caracterizam-se pelo poder de atração e influência que exercem sobre um grande número de cidades em seu entorno. Quanto maior a abrangência da sua influência, mais elevada é o seu nível de hierarquia urbana. Verdadeira ou fala? Oi. O que houve? É falsa, é falsa. Você tomou café aqui ou não, né? Acho que é falsa. Olha o café, quero o café. Aqui já teve uma divisão de ideias, né? É. Aqui já teve uma divisão de ideias, né? Aqui tem um povo que fala a verdadeira, um povo que fala a verdadeira. É, eu acho que é falsa. É falsa. Eu acho que é falsa. É falsa. Falso. Falso. Eu ver? Felipe, você acha que é verdadeira ou falso? Cadê? Falso. Ficnico. Ficnico. Oi, eu acho que é um palavrão. Fala um palavrão, mano. Fala um palavrão. Oi. Oi, tia. Fala um palavrão, tia. Pois é, vai pro YouTube e sair, viu? Vai pro YouTube e sair, viu? Fala um palavrão. Fala um chat, cara. Fala um palavrão. Eita. É. Isso é um crime. Vai pro YouTube e sair, viu? Fala um pouco. Fala um pouco. Eu vou dizer que foi o Luiz Henrique que falou, viu? Fala um pouco. Fala um pouco. Eu sei. Vamos pra resposta, então, na questão 4? A questão 4 é verdadeira, gente. Ah, não. É, né? Olha aqui. Eu tava com essa dúvida. Eu tava com essa dúvida. Tá aqui, ó. A gente tem aqui, na página 61, a visão das metrópoles, as 12 principais divisões de metrópoles. Mais pessoa, mais gente vai vir aqui, sabe? Isso, exatamente. Isso mesmo. Sim. Então, a gente tem a grande metrópole nacional, né? Que no nosso caso aqui é São Paulo, né? Porque é a cidade que centraliza as funções superiores, né? Por exemplo, como a gente falou aqui na aula passada. Se a gente tem algum problema aqui no nosso interior, a gente vai pra Limoeiro, que é uma cidade que tem mais recursos. Se não resolver aqui, a gente vai pra Fortaleza. Se não resolver em Fortaleza, vai pra São Paulo. Eu não posso ficar olhando o chat e ficar, como diz assim, mediando o quiz, gente. Vocês têm que colaborar comigo, né? Porque não tá sendo nem justo comigo. Poxa, passei mó tempo trabalhando aqui nesse quiz, né? Pensando aqui nas informações. Aí vocês não tão nem interagindo, né? Aí eu digo como eu era lá na operação de telemarketing. Eu podia tá matando, podia tá roubando, mas não tô. Tô só dando a minha aula, né? Presta atenção, né? Então, vamos lá, ó. Então, aqui diz assim, ó. Que a metrópole nacional vai ser São Paulo, devido aí a sua concentração de serviços superiores. A gente tem as metrópoles nacionais, né? Como o Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo, que tem alcance nacional por causa das atividades que concentradas ali estão. Temos as metrópoles, né? Que tem a maioria das atividades econômicas da região. Temos as capitais regionais, né? Que ali são cidades com funções variadas, né? Ela tem uma influência regional. As subregionais, são cidades menores, menos complexas, mas que tem um pouco mais recursos, como Limoeiro, no nosso caso. Temos os centros de zona, que são níveis formados por cidades de menor porte, com a ação restrita aos municípios vizinhos. Aqui também entra o caso de Russas, de Aracati, de Limoeiro. E os centros locais, ou seja, cada cidade tem o seu centro, né? Ou seja, um centro de influência do seu município. Então, para vocês verem que cada parte de uma cidade, ela vai corresponder a um tipo de serviço, e ela vai empreender para vocês também várias situações de oportunidade para estudo, né? Para questão, assim, de serviços específicos em cada local. Então, isso a gente tem aqui específico na página 61. Agora, a nossa última questão que a gente vai mostrar para vocês. Ah, não, já foi. Acabou. A última questão era essa. Acabou. Eram só quatro questões. Acabou. Oi? Tia, diga. Sabe qual o pior problema do mundo agora? O pior problema do mundo agora? A ordem do trabalho. O pior problema do mundo agora é você ter perdido a palavra secreta. Eu não, eu não. Eu também. O pior problema do mundo agora é você ter perdido a palavra secreta.